Está muito bom esse lugar. O Espírito de Deus está na casa e nós já estamos sentindo ele aqui. Vocês, os pentecostais, já estão na casa, pastor João Mixo, pastor Rogério, pastor Samuel. Aleluia! Amada, gachada, 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 estéril, percai, santo, paz. A gente fica para o lado da direita e da esquerda, aperta o cinto, porque a nave vai ter que rolar. Opa, está muito bom, gente, o marco, olha aqui. Está muito bom. Vamos encontrar uma palavra de Deus. Ato dos apóstolos, 16, 25, 15. Perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus e os outros prisioneiros os escutavam. Repete comigo esse tema. Dormir ou adorar. Olha, meu pai, seja, muito obrigado, pai, por esta palavra. Muito obrigado por esta igreja. Muito obrigado pelos pastores, pelos ovelhos, por esse círculo de oração, pelas irmãs. Obrigado pelas crianças. Obrigado por esse tempo estar aberto aqui na Avenida Bernardino. Meu Deus, Silvia Moreira. Muito obrigado, meu Deus, por cada anjo que o Senhor já tem colocado aqui, pai. Tenho certeza que demônio já vai derrubar de nada. Tenho certeza, meu Deus, que bênçãos, se medidas vão ser derramadas sobre a vida da tua igreja. Eu já posso profetizar aqui, cura. Já posso profetizar aqui, milagre. Já posso profetizar aqui, causa da justiça. Já posso profetizar aqui, coisas sobranadoras acontecendo em vidas aqui. Na carne das coisas. Na carne das coisas. Na carne das coisas. Isso, o Espírito de Deus. Toma conto, meu Deus, amigo. Porque sabemos, sem ti nada podemos. Sem ti nada, chegamos. Mas o Senhor está na casa. Eu sinto a tua presença nesse lugar. Que o Senhor possa operar. Segundo o teu querer. E a tua vontade é para a honra e glória. do Pai do Senhor. Mãe, se acertar, meus irmãos. Glórias a Deus. Agradeço a Deus essa oportunidade, aos factores. Por esta oportunidade que nós temos convocado aqui. É muito gratificante estar aqui nesta noite, junto com os irmãos. E estar falando aquilo que Deus nos chamou. Estamos aqui diante de uma passagem muito interessante. Quantos não conhecem esta passagem bíblica? Quando nós começamos a entender Atos dos Apóstolos, capítulo 16. Segundo a história, Paulo e Silas agora. Estão numa região. Aleluia. E nessa região diz a Bíblia que Paulo vai ter um sonho. Paulo vai ver um sonho, um varão macedônico. Esse varão macedônico olha na revelação e diz. Passa a Macedônia e nos ajuda-nos. Paulo entende juntamente com Silas. E o Espírito Santo de Deus. Está chamando juntamente para aquela cidade. Paulo agora vai juntamente com Silas. Chega uma aleluia dentro de Filipos. E começa, aleluia, a analisar o ambiente. Começa a analisar. Aleluia. Aquela terra, terra próspera, terra que tem pessoas, que tem almas, que tem, aleluia, um grande trabalho a ser realizado ali. Segundo a Bíblia, a Sagrada Paulo começa ainda. Juntamente com Silas. Começa uma pegada. Começa uma pescambunária. Encontra o pé do pastor João Michel na pera do rio. E começa uma pôr a mar. Começa uma fala de Jesus. Uma mulher chamada Lídia. Ouve a mensagem da cruz. Acaba se convertendo. Acaba aceitando Jesus. Juntamente com a sua família. Agora acedem a Jesus e estão batizados. Segundo a Bíblia Sagrada, Paulo vai um pouco mais adiante. Fica na beira do rio. Porque na beira do rio tem milagre. Na beira do rio tem libertação. Na beira do rio tem manifestação. Na beira do rio tem dois homens de Deus. Lembrando o rosadinho de autoridade. Na beira do rio simboliza prosperidade. Na beira do rio simboliza a fartura na mesa. Na beira do rio simboliza milagre. Libertação. Estão na beira do rio. De quanta partida exige a prisão. Prisão não tem prosperidade. Prisão não tem, aleluia, vitória. Mas prisão muitas das vezes não tem. Aleluia, milagre. Não tem salvação não. Prisão, aleluia, aos olhos humanos. Aos olhos naturais. É difícil adorar. Mas Paulo está na beira do rio. Paulo está lá glorificando a Deus. Mas a Bíblia diz que vem uma jovem. Com posseza de demônio. E aquela jovem, aleluia, começa a dizer para Paulo e Silas. Esses daí são verdadeiros homens de Deus. Paulo olha e começa a rever aquele demônio. E o demônio sai imediatamente daquela jovem. Agora vem, aleluia, o reino das trevas. Aleluia, vem os magistrados. Vem os senhores que estavam ganhando dinheiro para a boca na moça. Olha a situação e diz. Quem é esses homens aí? Glória! Amandas, pecados. Glória! É Paulo e Silas. Estão pegando a moça. Estão pegando o pau de Jesus aí. Chamou lá. E levam os dois em praça pública. São assortados. São. Apanham. Naquele lugar. E agora são colocados na prisão. Aqui existe um reino. Predominando sobre a cidade de Filim. O reino das trevas. Satanás olha e observa. Eu preciso silenciar Paulo. Eu preciso calar a voz do apóstolo. E para isso, eu preciso tirar ele da pera do rio. Porque na pera do rio, as massas estão ouvindo a pregação. Mas se o Paulo olha aquela situação e não se intimida, fica mais forte. Levanta a cabeça. Aleluia! Porque um homem de Deus, uma mulher de Deus, tem autoridade, meu irmão. Aleluia! 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 Com tempidez, com revelação do céu, esse era João Batista. Mas quando o João Batista vai para a cisterna, vai para o calabouço, o pastor João Michel, mudou a mensagem. Aleluia! Ei, quem tá aqui? Não oude a mensagem, meu irmão, meu irmão. Não oude a mensagem lá no Tertavano, lá na escola, aqui na vila. Se Deus não for pegar zéu, pega zéu. Se Deus não for pegar inferno, pega inferno. Se Deus não for pegar salvação, pega salvação. Eu acho que você não tá entendendo. Eu não sei se eu falo muito para o negócio aqui Mas deixa eu ver se o precador A mão que entra aqui é verdade A minha polícia Uma responsabilidade Satanás muitas das vezes Quero silenciar Uma luta, uma prova Um deserto Recalar a voz do adorador Recalar a voz Minha e sua Estamos aqui Nesta noite Cultuando a Deus No culto de oração As policinas estão E eles vão Para o sistema Eles vão vulcar-se Aleluia Só quem passou lá por dentro Né pastor João Mish Aleluia Passei cinco vezes dentro da prisão Quatro vezes como Um ímpio Mundano Mais uma vez Deus nos deu oportunidade Agora em 2022 Com a gente Passamos lá e vimos Aleluia Aquele sistema conflito Mas quando tu tem a palavra de Deus Mas quando o homem de Deus Tem a revelação do céu Aleluia Ninguém cala O adorador Não sei onde você se encontra Neste momento Não sei qual vale Que você está atravessando Mas eu vi como um profeta Aqui dizer para você Não cale a sua boca Não cale a sua voz Continue adorando Essa moça aqui cantando Raridade Eu vejo Aleluia Em 2013 Pastora João Mish Eu estava na quarta no B Lá quando você viu Jovem de Deus Eu fiquei dois meses Quando eu matei A quarta no B Aleluia Me conhece Sabe do que eu estou falando A galeria dos crentes E quando eu matei E eu escutei Este louvor Você é um espelho Mais de duzentos homens Ex-traficante Ex-usuário de droga Ex-obscita Ex-assaltante Ladrão Cantando Aleluia Para Jesus Além de os crentes A sociedade E dizia Para que louvar Para que contar Para que adorar Mas estavam lá adorando Glorificando Bem dizendo Você nem sabe Hoje Fez uma luta Para estar aqui Nem sabe Você hoje Ele teve Tudo deu errado Para você Estar na Na casa de Deus Adorando Você entendeu Eu preciso Estar na casa de ação E aqui Paulo e Silas Entenderam E eu me alegro muito Pastor Samuel O Lucas Lucas escreveu O ato dos apóstolos Escreveu a magia de Lucas E ato dos apóstolos Ele começa dizendo Perto da meia noite Pega a revelação Para a tua vida A patalaia Aqui Paulo e Silas Começam aqui É para o pastor Jumichel Uma presição Do judeu Judeu tinha Hora para adorar Morre Estou sentindo Deus aqui Seis horas Nove horas Décima hora Judeu tinha Orado Para adorar Aleluia Mas quando o povo chega Chega com um novo povo Chega com uma nova aliança Chega com uma nova geração Uma geração que adora Sem ter dinheiro no banco Uma geração que adora Sem ter cardono Uma geração que adora Sem dar Meu Deus do céu Vocês juntam sempre Uma geração que adora Com um jantar curado Uma geração que adora Com um jantar curado Sem ter dinheiro na vaca Uma geração que adora Está aqui neste momento E quem sabe a tua vida A nossa e a bola A nossa e a bola Você tem motivo para adorar Olha aí Olha aí Olha a bola Para você Para hoje Olha a luta Para você Para morando Olha o que você Para passando Para você Para morando Deixa eu ver se tem A bola aqui A bola de cadeira A bola de cadeira Deixa eu ver se tem A bola A bola aqui E aí Vem, Jó Você está na Amazônia Mas como que não vai adorar? Tem que dar tudo tudo para ele Tem dói Tem camelo Tem vinho Tem posse Tem tudo Pode tirar tudo Vai continuar Amorando Pode ir colocando a caminha Vai começar Vai continuar Amorando Pode deixar Desempreado Vai continuar Amorando Pode deixar Sim, nós Vai começar Amorando Vai continuar Amorando Vai continuar Amorando Vai continuar Amorando 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 perto da meia-noite onde me encontrava nessas ruas perdido no craque o diabo me colocou como um graficante e olhou e disse agora tu vai ser usuário aleluia aí Deus olha do céu pode fazer o que tu quiser e o tempo foi determinado pra me transformar esse usuário de droga, esse traficante em adorador sabe por que o ministério cresce? porque ele é adorador sabe por que você tem agenda? porque tu é adorador sabe por que as pessoas olham pra você, pra mídias pra que esse barulho aí? pra que rodopiar? pra que pular? pra que soltar? é pessoa, sabe por que as pessoas me deixam? então na beira do rio quem tá na beira do rio tá com a vida canha quem tá na beira do rio não tá entendendo nada mas quem tá na beira do rio mas quem tá na beira do rio Ok, a nós, gritou, perto da meia-noite choravam, e cantavam, e assim te diz o Senhor dos exércitos, que é xinu, buscar uma resposta aqui, eu uso a porta do noceano para falar contigo, deste jeito, desta maneira, continua casucando, uma hora vai sair em água, e tudo é que esta mulher diz o Senhor daqui, esse Deus é Deus que me usou, você adora, adora, olha aí, olha lá, vamos, pepá, era pego na meia-noite, e Paulo e Silas oravam, e Paulo e Silas oravam, até toda a meia-noite, e o que me chama a atenção, me chama a operação de Deus, chama o coração do Pai, quando ele oram e vem, uma boa boa chorando, uma boa boa chorando, uma boa boa fazendo a sua verdade, meu Deus, é tudo da meia-noite, e oravam e cantavam a Deus, e eu acertado nesse golpe, dizendo Deus, é essa a mensagem, e os louvores foram cantando, o clube vai caminhando, e Deus diz que é essa a mensagem, é oração, e só ora quem adora, já tem gente que está morando diferente aí, já tem gente que está morando diferente aí, só porque a menina, a menina está com dois vezes, a cabeça e o nome é vermelho, aí ela se livrou para as mãos do bicho, no papel e na bolsa, quando ela atravessou o nome é vermelho, vou tirar o tamborim, vou começar a morar, mas nós aqui não precisamos, a menina atravessou o nome é vermelho, para tirar o tamborim da bolsa, você pode tirar essa pegamento, você pode acabar antes de passar o nome nele, antes de passar a sua prova, antes de passar esse problema, tire esse tamborim, e começa a morar! Você já não vê aqui, já tem a morar todo aqui também, já tem o barulho, que levou o nome do céu, já tem o barulho, que levou o nome da bolha, e Deus já usa a minha boca aqui nessa noite, não acaba o ombro de mal, vive de corpo, Se Deus não cumprir as promessas que Ele tem, Senhor da tua vida, Senhor que Ele é adoradora, levanta a mão do Senhor e adora. . E era perto da minha noite. A mão do e a serra. A boca ferrada. A boca ferrada. O que quebrar a religião amado. Quebrar o sistema mudando, Pastor Michael. A vontade que eu tenho de subir do mundo. a mão do que faz aí Deus bateu em frente do adorador calma de todo tempo por pastar calma do Deus é paz estou sentindo Deus puro em aqui perto da meia noite oravam e cantavam posso imaginar pela revelação do Espírito com o louvor sim eu amo a mensagem da cruz é morrer eu a vou proclamar levarei eu também minha cruz é por uma coroa troca paulo é para Silas e agora para Paulo vamos dormir ou adorar você pode dizer para esse grito que é oradorado aí já é 9,25 esse pecador não pode falar vamos dormir ou vamos adorar eu não sei o que Deus quer fazer com essa palavra meu irmão já é a quarta vez que Deus disse dormir ou adorar eu disse Deus mas como é essa mensagem que não vai pegar e essa filha que não vai pegar cesta vamos dormir ou vamos adorar vamos dormir ou vamos adorar vamos sair na zona de conforto vamos pegar e chame nas costas a espada do Espírito o capacete da salvação vamos dar lugar na terra porque o demônio é pra eles eu não posso entrar na igreja porque está tudo armado tudo armado e é cicitivo Senhor eu te chewmentarizo hoje capacete escológico a実aca eu estou aí Bopsó Bopsó Nós estamos Bopsó costas olha aí só percebe a armadura quem está acordado Satanás tem tempo aqui mas ele não pode ele não consegue porque ele está pegando uma igreja acordada deixa eu ver quem está acordado aqui deixa eu ver quem está acordado aqui deixa eu ver quem está acordado aqui se você está acordado abre a tua boca para orar mata policia orando e cantando e a bíblia diz que os mesmos começaram a escutar já pegou ali a lá a lá a lá e a Quem quer tá olhando a saia? Ai, tudo que tem que limpar A mão é papapapá É que tem que limpar pra tudo Limpar papapá Tem gente escutando aí A pão gosta sendo escutada Já tem um movimento acontecendo aí Olha o que tá acontecendo ouvindo você aí Já tem gente ouvindo, Samuel Lá pra tua casa que tem nada mesmo Já tem gente ouvindo Pega pra tua casa lá Perceba Ei, ei Ei, ei Ei, ei Esplicando o privado Aipest Esplicando o privado Aipest 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 Me ajuda, profeta, pelo amor de Deus Os sinais que Paulo e Silas estão ensinando pra nós Pego da minha mãe Sinal de imigração Oração Que convinha com Deus Agora, olha, bom Sinal de imigração Olha os sinais que aconteceu Vai ter pessoas aqui, pastor Rogério No tempo da vitória Vai ter pessoas aqui Descambulhando milagre Haverá pessoas aqui Descambulhando curas Haverá pessoas aqui Trazidas para o centro de imigração Haverá pessoas aqui Inventa no matuque Inventa no osuplicismo Inventa no camonté Vai ter pessoas aqui Inventa no catolicismo Vai ter pessoas dessa igreja Descambulhando milagre Aqui Algo é mesmo Aqui agora Olha aí Já tem gente empregando Aqui está bom O céu aqui Já tem gente empregando O movimento espiritual Você pode adorar em língua estranha aí Quem te trouxe aqui nessa noite por eu E eu falo contigo agora Somente conhece Mas o Deus que eu sei não te conhece E eles sabem o que está acontecendo Lá na tua casa Está difícil as coisas né Eu venho aqui só que eu sei Como é que o seu pobre hoje Mas eu te digo Um profeta de Deus aqui Mensagem de Deus Glória Essa luta Essa prova velha Que vai atravessar Através da conta Rescenderá-se Não desanima Dá um abraço aqui Uma mulher de Deus Todo amor de Deus Deus está falando Poderá-se a gente E através da desesperança Diz o Senhor Eu vou trazer Tandar do teu lado Amor 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 Perto da meia-noite Amor Paulicinas Chicoteado Amor Maltrapilho Sem comer Sem beber Olha um pro outro E dizem Vamos dormir Ou vamos adorar Vamos adorar Samuel Vamos adorar Pastor Rogério Vamos adorar irmãos No 5 na oração Vamos adorar irmãs Vamos adorar São Paulo Vamos adorar crianças Vamos jogar de pé Só os adoradores Só quem quer ser adorador Dentro da minha noite O passamento Nós vamos orar a Deus Quem quer calaposto Aperto Quem quer ver os pesos Vamos adorar Amor No 5 na oração